São 300 dias de injustiça, 300 dias da injusta prisão política de Lula. Lula está preso por tudo aquilo que ele representa para o povo brasileiro. Esta é a maior injustiça da nossa história. A verdade é que o reconhecimento do povo mostra a indicação importante dele também para o Prêmio Nobel da Paz. Enquanto alguns o veem como essa referência mundial, os adversários de Lula teimam em fazê-lo preso político. Lula livre.